Olá, abençoados, eu sou o Genilson do canal Acelerando o Fruto. Dá para saber que planta é essa? Pois bem, vocês já devem ter arrancado aí no seu quintal, na sua casa, no seu sítio. É uma planta fácil de germinação. Então, essa é a conhecida brilhantina. Também conhecida como dinheirinho, folha gorda, dentre outros. Dependendo do lugar ou regiões. Olha só, no vaso fica top. A brilhantina é uma planta bem rasteira. E ela cresce aproximadamente de 20 a 30 metros de centímetro. Ok, abençoados? Então, aqui em casa eu encontro bastante. E você encontra a brilhantina em lugares úmidos. Em lugar que tenha meia sombra, é o que ela gosta. Olha só aqui. Aqui é um vaso. Olha como é que está. É um vaso com alporquia de goiaba. Tem bastante. Então, ela é fácil encontrar em cantos de muros. Em beira de calçadas. É onde vocês conseguem encontrar essa planta. Muito simples. A brilhantina é uma planta medicinal. Aqui, olha só. Onde ela cai as sementes, ela germina com facilidade. Então, abençoados. Ela é uma planta fácil de ser encontrada. Não é? Olha só aqui. Ela nasceram dentre a babosa. E você pode utilizar ela como uma planta ornamental. Como você já viu aqui no vaso, né? E usa ela na decoração de jardins, magiando canteiros. E também ela se desenvolve bem nos vasos jardineiros. Ok? Olha só. Onde tem umidade, ela segura bem e desenvolve. Olha só aqui. No meio das minhas mudas de palmeira. Como é que está? Irei remover todas para outro recipiente, né? Como já fiz aqui em algumas mudas dessas aqui. Que estava desse mesmo jeitinho aqui. Eu removi. Mas mesmo assim, já está germinando novamente. Ok? Por ser úmido, né? E ela germina fácil. Olha só aqui. Já removi todas. Mas só que está crescendo novamente. Como vocês podem ver aqui, ó. Ok, abençoados? Então. Essa planta, ela é uma planta medicinal. Olha só como é que está cheio aqui. No meio do lírio. Olha só. E também aqui do xambá. Quase não veio o xambá aqui. Ela tomou todo o espaço. Mas olha só aqui. A brilhantina. Aqui está o xambá. Como vocês podem ver aí. Não é? O benefício, né? Os benefícios, no caso. Da brilhantina. São muitos. É uma planta tão simples, mas importante. Olha só aqui, ó. A flor do xambá. Para quem ainda não conhece. Essa aqui, ó. Essa lilás. É uma flor minúscula. Mas dá para ver. Então. A brilhantina tem um benefício. Que ajuda também a controlar o diabetes. Protege do estresse oxidativo. Olha só aqui também. Nessa alporquia de carambola. Olha como é que está. E a brilhantina também combate infecção bacteriana. Ok? Dentre outros benefícios. Basta você pesquisar a brilhantina. Esse é o benefício. Que vocês vão ver. Que são bastante. Olha só aqui. Ele colocar e fazer um chá rápido. Para que vocês vejam como é que fica. O sabor, lembra. É espirnafre. Olha aqui. Ok? É fácil de fazer o chá. Basta com somente você pesquisar. Que você já vê o benefício. Olha só aqui. Ok, amigos. E abençoados. Mulher grávida não pode. Ok? Obrigado pela atenção. Agradeço a todos. É uma planta simples. Mas medicinal. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.